E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Herbal, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer aqui um mod pra vocês, galera, e o mod de hoje é o Naruto Anime Mod, galera Sim, galera, algumas pessoas falaram que lançou um mod do Naruto ali no meu Discord e pediu, e pediu, né, e pediu, tá certo E pediu pra mim gravar esse mod mostrando pra vocês Então, galera, eu dei uma pequena estudada sobre o mod do Naruto Anime Mod E separei alguns itens pra mostrar pra vocês o Naruto Anime Mod, galera Já começa uma coisa aqui, deixa eu limpar aqui meu inventário, calma aí que eu vou limpar meu inventário Pronto, galera, deixa eu ver o negócio, tá, certinho Tá, eu vou começar mostrando pra vocês o que eu separei no baú, galera Primeiramente, esse daqui é os clãs, como assim clã, galera? Você pode escolher o clã que você, deixa eu só fazer isso aqui, o clã que você quer ser Que nem eu sou o Tihra, então tô com o Sharingan aqui porque eu sou o Tihra Então, ó, tem o Iburi, clã, o Ryuga, pô, o Ryuga é apelão, hein, mano Dizem que o Ryuga é apelão É, o Akimishi, que é o do Choji O Hataki, que é o do Kakashi Senju, que é do Hashirama Yuki, eu não conheço E a Manaka, eu não conheço O do Li, eu não sabia que era um clã Esse daqui é pra resitar os clãs, então eu vou deixar aqui, tá É, esse daqui é o Nara, do Shikamaru Kurama, não conheço O Jugo, o clã, que é do amigo do Sasuke Clã, não conheço O Tihra, clã, é o que eu sou É, esse daqui eu não sei nem falar Aburami, ó, ó, Aburami, dos insetos Sarutobi, que é o do Konohamaru, do terceiro Hokage É, tá certo O Uzumaki, que é o do Naruto O... esse daqui é o da Inu, se não me engano É, esse daqui eu não sei falar O Kaguya O Kaguya tinha que ser... não é Kaguya clã, galera É o Tsutsuki, né E o Fuma clã, galera Esses são os clãs, eu sou o Uchiha Porque eu sou o Uchiha, galera Olha que coisa massa Se eu treinar e atingir algumas habilidades Olha o que eu tenho Pum! Magenkyou Sharingan E ó, 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 não, ó que massa Toma, toma, toma Toma, moleque, meu Suzano Peito, meu Suzano, doido Peita, peita Peito, suzanão Peito, suzanão Então, isso daí é o Uchiha, cara Isso daqui é o Uchiha Aranha ou Uchiha, doidão Aranha ou Uchiha E galera, ó que da hora A animação, mano A animação... Ah, eu perdi a animação Eu não sei porquê Eu tava... era pra mim tá com a animação De... de tá correndo Com os bracinhos pra trás, galera Era pra mim tá com a animação Ó, ó o pulão, ó o pulão ninja Ó o pulão ninja Tá, eu perdi meus itens Volta lá, volta lá, volta lá Pronto, ó o pulão ninja Da hora, né galera Da hora Então tá Aqui são as coisas As espadas que dá pra mim usar Não sei se dá pra mim usar Dá pra mim usar, galera, ó Dá pra mim usar Dá, esse daqui é shuriken de jutsu, ó E esse daqui? Não sei, não Esse daqui também dá... Eita, prego, né? Papel bomba, doidão Papel doido Eish Ó, esse daqui é o do Madara, galera, ó Ó, não, esse daqui é o do Obito É o do Obito Esse é o do Obito E ó, esse O louco, ó Ó É, galinha É, tu ia morrer Só que eu não sei o que aconteceu Galera, não entendo muito o mod, tá? Tô trazendo coisas que eu entendo Aqui é os spawners Os spawners eu vou deixar por último Ah, tem dois spawners aqui Beleza, Giovanni Ó, esse daqui é as sete espadachinhas Eu acho que é, ó Samerada Que é a do Kisame A do Zabuza Esse daqui é a Katana Esse daqui eu não sei Tá, esse daqui é tudo Vou mostrar aqui pra vocês também, galera, ó Vou mostrar tudo aqui pra vocês, ó Ó a Samerada Cara, eu tenho Multichakra Nunca me derrotaram Vai, cara Pode abrir Você é seu portão Ó Esse daqui eu também não sei não A Katana A Katana é massa, hein Ó Esse também Esse daqui é a Kunai explosiva Papel bomba Ou papel bomba Eita, 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 eita Caramba, galera Dá pra fazer uma série muito legal Com esse mod do Naruto Dá pra fazer muito legal mesmo, ó Kunai Caramba Olha isso Olha isso Mano, olha o tamanho Desse espada aqui, cara A espada dos Zabuza O demônio O gás oculto Isso aí, galera, ó Caramba Agora eu vou mostrar pra vocês A roupinha, galera Eu tô aproveitando que eu tô aqui no criativo Eu só não posso jogar isso fora Então joga tudo fora Beleza Vamos lá Vou mostrar pra vocês Algumas roupas que acrescentam, galera, ó Acrescenta isso daqui no mod, ó Não, esse daqui é o mod que eu coloquei, galera Vamos colocar aqui, ó A roupa da Katz Que eu não sei se eu vou conseguir colocar Pera aí Eu não sei se eu vou conseguir colocar Porque eu acho que você tem que upar pra... Você tem que ser uma Katz aqui pra conseguir colocar a roupa Eu acho que... Não, eu tô Eu tô Ih 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 Nossa, galera Se liga Se liga Nossa, galera Nossa, galera Nossa senhora, galera Não, não Olha isso Olha isso Olha isso, galera Mano Na moral Na moral Não, 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 não Dá até pra fazer a thumb com essa imagem Se eu fazer essa imagem aqui, ó Dá até pra fazer a thumb, cara Ó, vou até tirar uma print aqui pra fazer a thumb Vai saber a thumb do vídeo Pronto, galera Tiria a thumb Mano, eu tirei a thumb do vídeo Aqui, mano Que massa A roupa da Katz aqui, galera Mano Como vocês podem ver Tem a roupinha da Katz aqui Aqui Tá, desativei o Suzano Tem a roupinha da Katz aqui, mano Tem várias roupas legais, ó Olha aí, ó Mano Tem muita roupa mesmo A do Obito A do Olha aqui a do Minato, cara Não, é sério Agora eu vou virar até um Hokage, mano Que tem a roupa do Minato Tá Galera Meu mouse tá doplando ali Não sei se vocês sabem Quem é o que eu compõe o canal Sabe? É que meu mouse tá quebrado, né, mano 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 É isso Agora eu sou o Minato, cara Agora eu sou o Minato Eu sou o Minato Minato na minha casa E o quarto do Hokage Então é isso aí, cara Ó, tem roupas da hora demais, mano Ó Tobi Do Tobi Aqui Do Sasuke Do Taka Ficou Ficou massa, ó Tem as Máscara da Umbu, galera As máscara da Umbu, ó Isso daqui é legal, galera É bem legal mesmo Agora, galera Eu vou mostrar outra coisa Que é bem massa pra vocês aqui É que tem a combinação de Jutsu Como assim? Vai CVC, ó Se liga, ó Ó, vou ativar aqui, ó Kagebush no Jutsu Não, peraí Kagebush no Jutsu Não, vamos de novo Vamos de corta aí Corta aí Katun Vamo aí Katun, nota aqui no Jutsu Pronto, aí Aí, galera Ô, caramba Kagebush Vai, agora eu vou aprender Ó, ó, ó Ó Aê, Kagebush no Jutsu Uhul Uhul Some Uhul Some, some Nossa, o barulho Muito bom, galera Muito bom Muito bom mesmo Nossa senhora Tá, vamo ver se tem mais Tem um Kagebush Que é bem grandão Esse daqui é de correr Nossa Aqui, ó Olha esse Outra Ih 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 Kagebush, galera Ó, ó, ó Ó, ó Eita É muito difícil Esse Não, esse realmente É muito difícil Não, esse realmente É muito difícil Galera Ó É que é muito comando Ó Ó Nossa senhora Kagebush Kagebush no Jutsu Nossa, galera Mano Na moral Olha, olha essa gang Tô com a minha gang Ai, mano Muito bom, cara Muito bom mesmo Esse mod do Naruto, galera Cara Gostei mesmo Nossa, vou fazer muita série Isso daqui é quem? Tá, quem é esse louco? Ó o Sarutobi aqui Sarutobi Vamos ver Mizukage Ó, esse daqui é o Yagura Quem é esse? Eles tão lutando entre si Eles tão lutando Tão matando ali o Hokage Ó o Pain O Pain vai matar o Hokage ali Genin Quem é esse? Galera, eu vou lutar contra o Pain, galera Eu vou lutar contra o Pain Nossa Ele fez a atração universal Nossa senhora Ele me jogou pra muito longe Nossa O Pain é muito apelão O Pain é muito apelão Não Pain, você não vai aguentar Sabe por que você não vai aguentar? Kagebush Ai Carrega Kagebush no Jutsu Caramba, ele não tá deixando eu fazer o sinal de mão Ele tá puxando tudo pra ele Ah não Ah não, Pain Ah não Katun não tá aqui no Jutsu Toma, Pain Toma, Pain Katun não tá aqui no Jutsu O Pain é muito Nossa, ó o Pain aqui, véi O Pain é muito louco, galera Nossa, tá maluco Galera, eu não entendo muito desse mod, mano Mas deixa eu tirar aqui o meu Sharingan Mas se vocês quiserem, galera É sério, não, não Olha aqui, se vocês quiserem Que eu faça uma série Eu faço uma série sobre esse mod, cara Fazer uma série muito Mano, que mod massa, galera Que mod massa, véi Não, olha isso daqui Olha isso daqui Ó Mano, é muito massa Não, galera Se bater 80 likes, mano Se bater 80 likes Eu faço uma série De Naruto Anime Mod De Naruto Anime Mod, galera Mano, é muito bom, galera É muito bom mesmo, mano Meu Deus do céu, véi Ó, ó Toma Nossa, eu aprendi Nossa senhora Galera, mano De verdade, mano Se você tem algum outro mod Que você quer me indicar, galera Comenta aí, mano Comenta muito, muito mesmo, galera Se tem algum mod Que você quer me indicar, mano Comenta aí, véi Porque na moral É muito bom, cara É muito bom mesmo esse mod, galera Se bater 80 likes, galera Se bater 80 likes Eu vou fazer uma série Com esse mod, galera Então, galera O vídeo de hoje foi esse Eu espero mesmo Que vocês tenham gostado, mano Se vocês gostaram, véi Se inscreve no canal Se não for inscrito Mano, se inscreve aí Peraí, peraí Se vocês gostaram Deixa o seu joinha, galera E, mano Se não for inscrito Se inscreve-se no canal, mano Que o vídeo é massa, véi Nossa, tá muito bom, galera Deixa o like demais Eu não sei nem o que eu tô falando Vai, eu não sei nem o que eu tô falando Muito bom, véi Só isso, tchau Transcrição e Legendas por Quinty